Chegaram as novas estampas na loja do canal e além disso tá tendo promoção que é só até esse domingo dia 23 Compre um moletom e ganhe uma camiseta, basta adicionar os dois no carrinho e aplicar o cupom UMA CAMISETA Mas atenção, é só até esse domingo dia 23, então corre lá no site e confiram Gente, hoje eu tô aqui com mais um vídeo da nossa série de só pode fazer skin de uma cor E a cor de hoje é colorido, arco-íris, isso mesmo, não faz sentido com o título da série? Não faz, mas vamos fazer, né? Então eu já tô aqui no jogo do catálogo e vamos começar pelo cabelo, gente Nossa, eu quero muito achar um cabelo rainbow, ai gente, eu amo colorido Ai meu Deus do céu, tem muito cabelo colorido, olha esse aqui Só que ele não é 100% colorido, então já não dá Olha esse, que lindo, gente, eu amo arco-íris, se vocês amam arco-íris, comentem um emoji arco-íris Esse aqui eu acho bonitinho até, mas eu acho que ele é meio nhé, sabe? Olha esse aqui com florzinha, gente, ai é tudo muito lindo Eu quero um colorido não tão forte, assim, uma coisa mais pastel, gente Pra não ficar uma coisa muito forte, né? Pelo menos no cabelo Ai esse aqui de chuquinha, gente, olha que lindo Tá, eu vou ficar com esse aqui por enquanto, mas depois qualquer coisa a gente troca Vamos ver nos acessórios o que temos de rainbow Gente, olha isso Gente, tem muita coisa linda Olha esse laço Nossa, tinha mais um arco-íris aqui Mas eu gostei muito desse aqui atrás, gente, que ele fica muito lindo Uma bolsa de arco-íris, eu acho que é interessante Eu acho que vai combinar por enquanto Vamos ver a roupinha? Daqui a pouco a gente volta aqui pra ver mais acessórios Porque tem que ver se a roupinha não vai ficar muito exagerada também, né? Porque eu não sei se eu vou usar dessas de camada ou não Gente, olha isso Ah, não gostei muito não Coloquei expectativa demais, mas eu não gostei E eu queria uma coisa bem colorida mesmo Olha, tem uma luvinha Ai, acho muito bonita essas luvinhas, gente Eu gostei, hein? Dessas roupas de camada não tem muita coisa interessante, não Temos esse casaquinho, olha Ele fica até que interessante, mas eu teria que tirar essa aqui do meu braço Não sei, gente, eu gostei do casaquinho Acho que eu vou ficar com ele porque ele ficou uma coisa bem soft Ai, eu amo coisas soft, gente Vocês também? Tá, vamos ver Eu quero as calças clássicas Cadê as calças clássicas? Gente, meu Deus, camisa Gente, eu não tô achando Aqui, calças clássicas Vamos procurar aqui o que a gente acha pra pôr por baixo Esse aqui tem bastante detalhes brancos Essa de unicórnio já é uma roupa muito velha Olha, tem essa aqui que ela tem até um arco-íris, gente Olha, fica bem temático Só que eu acho que é muito chamativa pra nossa skin Deixa eu provar essa aqui também Não, mas essa aqui fica tudo muito pastel demais Daí me agonia Eu não sei explicar, gente Eu sou bem chata pra roupa Eu acho que aquela que eu tinha provado Eu gostei Cadê aquela que tem um arco-íris? Gente do céu, eu perdi Ah, aqui Eu acho que ela devia ter uma blusa Mas como a gente tá com o casaquinho Eu acho que nem vai dar pra reparar Deixa eu ver o que tem de camiseta Será que se eu procurar pro Rainbow Eu acho aquela blusa ali? Não, aqui, ó Achei Tá, deixa eu tirar o casaquinho, gente Ah, eu acho que eu gostei mais que o casaquinho Pra não ficar tanta informação, ó, gente Daí combinou Deu um look completo, vamos dizer assim Gostei, gostei Vamos voltar pros acessórios Ah, não Vamos ver um rosto primeiro Será que tem um... Uma face rainbow? Alguma coisa assim, gente Pra colocar no rosto Tem uma maquiagem? Deixa eu ver Eu vou ter que tirar minha cabeça Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus Pronto, gente Consegui tirar minha cabeça, né Pra ficar só com a máscara Olha só, gente Eu achei muito bonita E vamos ver o que mais que a gente pode ver de acessórios Agora aqui, gente Eu quero colocar muitos acessórios Porque tem muitos acessórios de arco-íris, né Então temos que aproveitar Tem esse aqui na cabeça também Olha, gente, um laço Achei interessante Nossa, eu quero ficar super arco-íris O que é isso? Uma bola? Gente, como é que... Como é que fica essa bola? Gente, sai uma mola do meu pescoço Não, não gostei, não Tira a mola Cadê a mola? Nossa, tem esse laço que fica nas costas Será que não vai ser muita informação? Seria legal uma mochilinha, na verdade Mas deixa eu provar esse aqui Porque o meu instinto tá mandando eu experimentar Esse aqui, então eu vou experimentar Ai, gente, fica tão lindo Mas eu acho que é muita informação Muita coisa exagerada E muita coisa exagerada não é legal Tem um pirulito aqui também Que a gente pode comer Ai, gente Achei interessante Mas eu tinha visto alguma outra coisa Que eu não me lembro o que que era Gente do céu É tanto item Que eu fico doida Gente, olha o tanto de coisa fofinha Tem até orelha de coelho Meu Deus Eu estou pirando Gente, o que que é isso? É uma mochila? É uma mochila Que sai arco-íris de dentro dela Gente, mas ela é muito exagerada Ai, aqui ó Tem uma mochilinha Que ela é bem delicada, olha E ela é coloridinha Achei interessante Gostei, gostei Ok, vamos ver o que mais que a gente pode colocar Um brinco, quem sabe Eu acho que um brinco é interessante, gente Olha só Oh, ficou bonitinho Nossa, essa skin tá bem chamativa Mas ela tá bonita Olha esse negócio de tronho, gente Tem esse sorvetinho Não, acho que sorvetinho não Acho que entra sorvetinho Aquele outro negócio que a gente tinha Que eu já não lembro o que que era Ai, mas essa mochila aqui, gente Olha isso Que coisa mais fofa Ai, gente Amei, amei, amei Gente, eu não sei se eu deixo alguma coisa na minha boca ou não Eu tô muito nessa dúvida Eu acho que eu vou Eu não vou colocar nada na boca Porque eu acho que tá ficando estranho Sei lá, não tá combinando muito Ó, esse pirulito aqui eu achei legal Apesar de ele não ser colorido Ele tem uns confetes E combina com a estética, né, gente? O que que vocês acham? Eu acho que eu gostei do pirulito Óculos, não tem óculos Não tem óculos Ai, gente Eu tô achando cada vez mais coisas coloridas Eu tô me assustando Quanto mais pra baixo eu tô Mais item colorido eu acho Ah, não Esse aqui é o perfeito, gente Esse aqui é o pirulito perfeito Achei o que faltava Eu acho que tá ok Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ah, aqui são considerados efeitos Deixa eu ver É, mas daí vai ficar muita coisa Se a gente colocar efeito Gente, eu acho que já estamos com a skin pronta Olha isso, que linda Vamos lá pro foto estúdio Que eu quero fazer um foto estúdio Um foto estúdio bem bonito O que que é isso? Ah, dá pra pôr os blocos Eu vou colocar... Deixa eu ver Deixa eu colocar um azul Porque como o arco-íris fica no céu azul Eu acho que combina Azul mais clarinho, assim E pro chão eu vou colocar... Será que branco? Pra ser tipo as nuvens? Ou azulzinho também Acho que é azulzinho também Fica legal E vamos ver uma pose Uma pose para mim Dá pra testar a pose? Não, não Tem que ser uma pose bem animada Bem colorida Ah, eu gostei disso aqui, ó, gente Agora vamos ver ela girando Aqui está a nossa skin pronta De arco-íris, gente O que que vocês acharam? Nossa, eu achei que foi uma das skins mais bonitas Que eu já fiz aqui na nossa série Eu sempre falo isso, mas eu achei muito bonita realmente Comentem aí nos comentários uma nota de 0 a 10 pra skin E vários emojis de arco-íris que eu quero ver vocês comentando, hein Não esquece de usar o meu intercode panda Quando for comprar robux ou prêmio E de me seguir no meu Instagram Arroba na testa panda oficial Esse foi o vídeo de hoje E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E nesse vídeo